Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo Que me ajuda bastante Tá chegando pela primeira vez no canal Por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações E, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram Beleza? Hoje às nove e meia da noite A bola rola para Vasco da Gama e Palmeiras no Allianz Parque Temos toda uma rodada também interessante Temos jogos aí como Cruzeiro e Cuiabá Jogo que nos interessa ali diretamente na tabela Internacionais São Paulo, Flamengo e Grêmio Atlético Paranaense, Criciúma, Bahia e Fortaleza Toda a rodada oito do Brasileirão será finalizada hoje E você pode escolher algum desses jogos Ou até mais um desses jogos Pra fazer sua apostê na Onchisbet, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado Utilizando a palavra promocional Futebolaco com o termo de insuos no final Eles dobram o seu primeiro depósito Até R$1.560,00, beleza? A Onchisbet é parceira nossa aqui do canal Há pelo menos quatro anos Se você gosta do Dieguinho, gosta do canal Futebolaco Esse parceiro comercial é fundamental Pra manutenção do nosso trabalho Posso contar com vocês? Onchisbet, parceira do canal Futebolaco Mas tem que ser aqui, ó No link do primeiro comentário fixado do vídeo Dito isso, vamos para as informações Primeiro lembrando a vocês aí Os jogos que já aconteceram na rodada Quatro jogos ocorreram na terça-feira O Atlético-Goinense empatou com o Corinthians em casa Por 2x2 Saiu perdendo por 2x0 Buscou empate Merecia até ter virado Mas não conseguiu O Juventude em casa empatou com o Vitória Resultado também positivo Botafogo venceu o Fluminense Pra gente é positivo O Fluminense tem a mesma pontuação que a gente E segue atrás do Vasco E o Red Bull Bragantino estava vencendo em casa O Galo Mas tomou a virada pra 2x1 Esses foram os quatro jogos Que já aconteceram E a rodada será finalizada toda hoje Só a classificação parcial O Botafogo é líder de forma provisória Com 16 pontos em 8 jogos O Flamengo joga hoje ainda O segundo colocado com 14 em 7 jogos O Bahia também tem 14 pontos em 7 jogos Ambos aí podem assumir a liderança O São Paulo tem 13 pontos em 7 jogos Pode chegar na pontuação do Botafogo O mesmo vale para o Atlético Paranaense Que também joga na rodada Tem 13 pontos em 7 jogos O Atlético Mineiro já jogou Mas tem um jogo atrasado por fazer Ainda no campeonato Vencendo esse jogo atrasado Também poderia chegar aos 16 pontos Do Botafogo O Bragantino tem 12 pontos Com 8 jogos disputados É o sétimo colocado O Palmeiras tem 11 pontos em 7 jogos Vai jogar hoje com o Vasco Pode chegar no máximo a 14 E se mantém aí com todos os jogos em dia O Palmeiras nesse momento é o oitavo Aí vem o Internacional com 10 pontos e 2 jogos a menos Cruzeiro 10 pontos e 1 jogo a menos O Fortaleza 10 pontos e 1 jogo a menos Estou considerando que eles vão jogar hoje E vão fazer um dos jogos E vão continuar com o atrasado O Juventude tem 10 pontos em 7 jogos O Grêmio 6 pontos em 5 jogos É o décimo terceiro O Vasco se manteve na décima colocação Décima quarta colocação Mesmo com esses 4 jogos Tem 6 pontos em 7 jogos O Corinthians tem 6 pontos em 8 jogos O Fluminense tem 6 pontos em 8 jogos O Cris Filma é o primeiro dentro da zona Com 5 pontos em 5 jogos O Atlético Goianiense tem 5 pontos em 8 jogos Tem todos os jogos realizados O Cuiabá tem 4 pontos em 7 jogos E o Vitória tem 3 pontos em 8 jogos Sobre Vasco e Palmeiras O Palmeiras vem muitíssimo desfalcado Para a partida de logo mais Gustavo Gomes está servindo a seleção paraguaia Na data FIFA O mesmo vale para o colombiano Richard Rios Esses dois jogadores estão com a seleção O Hendrick está com a seleção brasileira Teve ontem no Amistoso do Brasil Contra a equipe dos Estados Unidos Mas já se despediu e está indo para o Real Madrid Então é até um atleta que o Palmeiras não pode mais contar E dois jogadores importantes O Luiz Guilherme foi vendido ao West Ham E está deixando o clube E o zagueiro Luan indo para o Toluca Então esses 5 jogadores estão fora da partida O Piqueires não foi convocado para o Uruguai Então vai a campo Um provável time do Palmeiras para daqui a pouquinho É o Everton no gol Há uma dúvida se joga o Marcos Rocha ou o Mike na lateral E a zaga formada por Naves e Murilo Com o Piqueires na lateral esquerda Meio campo Aníbal Moreno Zé Rafael e Rafael Veiga Tripé de atacantes Estevam, Lázaro podendo ser o Romulo E no ataque Rony ou Flaco Lopes Um dos dois Esse é o provável time do Palmeiras Para enfrentar o Vasco Logo mais Já o Vasco também tem bastante desfalques Já falei para vocês quais são O Paez sentiu um desconforto na coxa Está fora O Praxedes também teve uma lesão diagnosticada Na coxa está fora O Keller fez uma artroscopia no joelho Está fora O João Vitor Tomou o terceiro cartão amarelo Está fora E o Medel deixou o Vasco Inclusive já falou como jogador do Boca O Boca inclusive publicou Nos stories dele do Instagram Uma fala do Medel já falando Da felicidade Do retorno dele ao clube Também está fora Um provável time do Vasco Num 3-5-2 É Léo Jardim no gol Zaga Rocha e zagueiro pela direita Léo zagueiro pela esquerda E o Maicon centralizado Os dois alas Piton e Puma E aí um tripé de volantes por dentro Esforza, Hugo Moura e Galdames E uma duplinha de ataque Verrete e Addison O David deve iniciar No banco de reservas Esse é o provável time do Vasco Para enfrentar logo mais A equipe do Palmeiras Falando ainda sobre o jogo As Jolie construções Informação dada pelo companheiro Fábio Azevedo Vai fazer um patrocínio pontual Na partida Nas costas da camisa do Vasco Vai ter ali a logo Das Jolie construções Eles vão pagar um dinheiro Só para estar nesse jogo E aí a gente vê O Pedrinho até falou Naquela entrevista coletiva Que ele deu Que eu trouxe para vocês Anteontem Na cerimônia Que nós tivemos A terceira e última audiência pública Do projeto de lei Do potencial construtivo De que ele vai ter que fazer Uma engenharia financeira Para manter os salários Em dia até o final do ano Então acredito eu Que esse patrocínio pontual Deve pintar outros Quem sabe É nessa linha Tentar arrumar dinheiro Aqui e acolá Para ir conseguindo Girar o negócio Sem o aporte Que entraria em setembro Ou não A gente não sabe Se é certo Se é honrar De fato Essa situação Tá Vamos virar a chave agora A 777 emitiu uma nota Descascando aí o Pedrinho E dizendo que Continua Se movimentando Para recuperar O controle do clube Inclusive Há ameaça Da 777 De ir até a FIFA Contra o Vasco Vamos aqui A nota da 777 Mas 777 Partos Vem a público Expressar seus mais veementes Repúdio A temerar A intervenção Do presidente Do clube associativo Na administração Profissional Da vasta Gama SAF Que culminou Com as saídas Do CEO Lúcio Barbosa E a CFO Cátia dos Santos Quando o próprio Presidente do clube associativo Encampa O comando Do futebol Da companhia Quebrando as mais Básicas regras De governança Corporativa Ele compromete Irremediavelmente A capacidade De atuação Dos administradores Profissionais Ao romper O regramento Estatutário Da empresa E consequentemente Comprometer Seus controles Internos E processos De integridade O presidente Do clube associativo Obrigatoriamente Assume Responsabilidade Pelas consequências Desse descalabro E pelos possíveis Prejuízos Que venham A ser causados A empresa Seus colaboradores E seus sócios A 777 Partners Informa ainda E segue lutando Para reverter A absurda decisão Que caçou os direitos Do sócio Majoritário Na Vasco Que já aportou Mais de 310 milhões Na companhia E está em dia Com todas As suas obrigações Temos plena confiança De que a justiça Brasileira Não validará A tentativa De expropriação De capital externo De investidores Internacionais Que confiaram No Brasil Aproveitamos Para reafirmar Aos vascaínos Que estamos prontos Para seguir Investindo E honrando Nossas obrigações Para com A Vasco Saf Então logo Esse triste episódio Seja superado Está feito o registro A nota da 777 Lembrando E sempre deixando Claro para vocês Que a minha função É informar Eu sei que tem uma galera Que odeia a 777 Eu estou puto da vida Com a empresa também Mas é minha função É informar Quando o Pedrinho Fala de um lado Eu informo Tem gente nesse momento É uma minoria Pelo que eu percebo Que também está contra O Pedrinho E reclama Mas se a 777 Faz uma nota Se posicionando Eu também Tenho a minha obrigação De vir aqui E trazer O depoimento Tá bom? Então está feito o registro A gente segue Sempre com a nossa Imparcialidade Trazendo as informações Beleza? Então é isso galera Assim a gente vai encerrando A nossa primeira edição Logo mais eu volto Com a segunda É até possível Que hoje nós tenhamos Dois vídeos de notícias Mais um pós-jogo Tá bom? Então fiquem ligados aí Que logo mais Com certeza eu volto Ou no pós-jogo Ou até mesmo Com mais uma edição De notícias pra vocês Beleza? Quero te ouvir Deixar sua opinião Aqui embaixo Nos comentários 1, 2, 3 Fute bolasso Tamo junto família Qualquer momento De volta mais Tamo junto Valeu? Fui Fui Fui